Ecoou um canto forte na senzala Ecoou um canto forte na senzala Negro canta, negro dança Liberdade fez valer Não existe sofrimento Não existe bate e pata Só existe esperança Para um novo amanhecer Ovo negro, ovo forte Trabalhavam pro Senhor E sofriam as maldades Praticadas pelo peitor O sangue, o suor e a lágrima Renovavam a força pra vida Pois sabiam que o sofrimento Purificava pra nova vida Ecoou um canto forte na senzala Ecoou um canto forte na senzala Negro canta, negro dança Liberdade fez valer Não existe sofrimento Não existe bate e pata Só existe esperança Para um novo amanhecer Do Congo de Angola ou de Mina Variaram o Andor Campinda São os velhinhos da Umbanda Quem caminha amassa as vidas